O senhor pertence a um partido que é chamado Centrão. Republicanos é Centrão. Mas aí, nós falamos já aqui, que o Republicanos votou algumas pautas importantes para o governo, o Centrão votou esmagadoramente junto com o governo. Teve o negócio lá das terras indígenas, mas aí, eu já disse, não foi só o Centrão. Houve outros. Na sua visão, um jovem deputado que, no momento, é ministro, o que é o Centrão? O Centrão existe? O Centrão tem uma ideologia? O Centrão tem um pensamento? Será que não... Eu vou até ajudar ele na resposta. Será que não falta Centrão nos Estados Unidos, às vezes? Porque para tudo lá, né? Quando a gente vê, está tudo parado. É bola, é bule e parece que o país pode ir... Lá tem os democratas com o cara de republicano. E vai procurando o cara de democrata, mas assim... Deve ser o Centrão dele. Só que também não pode votar. Como não tem nem emenda para negociar, então, vota o contra, acabou, e tem hora que para tudo. Para tudo. O que é Centrão? Vai ter uma sucessão na Câmara. O presidente do seu partido é apontado como um candidato possível, que é o Marcos Pereira, que é deputado. Como é que esse jovem deputado de 41 anos... Tem carinha de 30. Não, estou meio derrubado. Tem carinha de 30. Se eu tenho carinha de 42, já tenho 62. Está ótimo. Então eu escapei. O que é Centrão na visão desse jovem deputado dos republicanos, que é um ministro, um ministro importante, lidando com esse volume de investimentos, pensando direito, você tem uma cabeça organizada. Obrigado, Vitor. Tem, né? É impressionante. Estou conhecendo hoje. Nós nos conhecemos hoje no elevador. É um momento histórico. Eu já estava achando que o elevador ia despencar. Eu sempre penso pior de elevador e de avião. Mas não caiu. Como é que você vê isso? Subiu disso. Olha... Subiu. Eu acho que essa questão do Centrão, ele foi intitulado por setores da imprensa. Mas eu penso que o Centro, ele tem um papel importante no fortalecimento da democracia. Imagine se num Brasil radicalizado, como a gente vive hoje, se não tivesse o intitulado Centrão no Congresso Nacional. Esse Brasil estava profundamente dividido. Eu acho que o Centro, ele tem um papel estratégico de poder fazer o debate permanente do contraditório. Tem a capacidade de poder ouvir mais, de tentar construir pontos entre a direita e entre a esquerda. Eu tenho certeza que não eu, mas os meus netos no futuro, quando lê a história do Brasil, eles vão ver que o Centro na política brasileira teve um papel importante. Se você pegar desde a redemocratização, o Centro votou nas pautas importantes do Brasil. Então, o que é que eu acho? Eu acho que a reforma tributária foi importante, mas só foi aprovada por conta do Centro. Quando você pega muitas pautas importantes ao longo desses últimos anos, o Centro teve um papel fundamental nessa construção. Então, eu acho que, eu tenho certeza que essa agenda que a gente persegue hoje no Congresso Nacional, há um ambiente muito colaborativo. Na minha avaliação, a gente hoje tem um Congresso Nacional reformista e o grande desafio é que a visão passe a ter também um olhar para o bem-estar social. Então, se a gente tem um Congresso reformista com um olhar para o bem-estar social, o Congresso dará sua contribuição permanente ao Brasil. Ministro, em parte, eu concordo com o senhor, mas o nosso internauta aqui é exigente para caramba. Ele vai querer que eu diga para o senhor e eu vou dizer. Centro não é centrão e esse centrão precisa de emenda. E esse centrão hoje tem 23,8% ele quer do que sobra de dinheiro livre para o governo do orçamento. É um preço altíssimo. Ainda assim, o senhor acha que esse centrão tem esse papel virtuoso? Olha, quando a gente fala em emenda, eu até falo isso recentemente com o ministro. Eu sou parlamentar, recebo, por exemplo, 40 milhões de emendas, de emendas de individual, emendas de bancada, 40, 50 milhões. Eu fui votado em 120 municípios no meu estado. Se você dividir aproximadamente 150 milhões por 100 cidades, por exemplo, você vai ter 500 mil reais por cidade. Com 500 mil reais, você compra duas ambulâncias para poder doar uma cidade. Você, com 500 mil reais, você não está calçando sequer um quilômetro de pista numa cidade que a cidade está com ruas sem serem calçadas. Você, com 2 milhões de reais, você não faz uma escola, não faz uma creche. Então, foi criando a narrativa que a emenda era coisa ruim, era algo pecaminoso e tal. Eu acho que o Congresso tem que fazer é a pedagogia do que é essa emenda. Então, muitas vezes, a sociedade não sabe. Eu perguntava a alguns amigos, olha, você sabe o papel da emenda para o parlamentar? Muita gente não sabe. Às vezes, ele recebe uma notícia pelo ZAP, a emenda, o Congresso, tem muito orçamento. Mas não sabe o impacto que isso tem na ponta da sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem que ter transparência, tem. A gente tem que os órgãos de controle fiscalizar, tem. Mas eu acho que a emenda, ela tem um papel social muito grande. Olha, eu tive em Pernambuco, lá, 162 mil votos lá no Estado. Tive uma expectativa muito grande da sociedade em cima da gente. Cidades hoje que, por exemplo, do interior do Estado, que tem 10 mil habitantes, que falta saneamento, falta ruas calçadas, falta posto de saúde, falta máquinas para o agricultor rural. Qual é o problema da gente poder pegar recursos do orçamento federal e destinar para essas cidades? O que eu acho é que, muitas vezes, falta coragem de setores do Congresso de defender isso. Eu, sinceramente, eu acho que essas emendas, elas cumprem um papel social fundamental para o povo brasileiro. É que no percentual, e eu não quero... Nós estamos com o horário super apertado, porque o elevador nos roubou 40 minutos. E não quero parecer que eu estou fazendo uma contestação no fim que o menino não pode responder. Não, e quero... Mas eu queria até... Vamos um dia voltar a esse assunto. O problema é que... Você sabe, não. Quando se fala de 23... Orçamento secreto. Não existe orçamento secreto. nós inventamos um pouco isso nessa proporção. Mas isso não foi o senhor que inventou. Não, mas deixa eu lhe falar. Muito boa observação. Isso mostra... Na França, 0,1%. Isso mostra como você é inteligente. Essas emendas... Essas emendas... Reinaldo. Não, não, mas... Menino bonito, inteligente, falando para o velhinho. Mostra que você é inteligente. Não, mas é porque isso... A sociedade não tem essa compreensão. O parlamento, quando fala emenda, ele não tem nenhum papel. É o dia execução. E quando fala, olha, 20% da execução das emendas é por parte do governo federal. É por parte do Congresso. Não. Esses recursos são alocados para o Congresso. E o Congresso repassa ou para o governo federal fazer, ou para o governo estadual, ou para os governos municipais, através dos prefeitos, executarem a emenda. E com um percentual... Eu te ajudo. E com um percentual para a saúde. Exatamente. E com um percentual para o governo federal. E com um percentual para o governo federal. E com um percentual para o governo federal.